Olá! Olha só, o cabelo é uma parte muito importante da nossa aparência, não é mesmo? Um cabelo bem cuidado, ou o contrário, um cabelo maltratado, muda completamente a imagem que passamos. Então, pra gente conhecer um pouquinho mais do cabelo, saber como cuidar, eu vou conversar com o Sandro Artone, que está aqui ao meu lado. Muito obrigada, viu, Sandro? De nada! Tudo bem, Fabiana? Como vai? Ele é cosmetologista, que é quem estuda a ação de cosméticos, das frutas, enfim, a ação dos produtos no cabelo, né, Sandro? E ele também é colorimetrista, que estuda a reação das cores no cabelo, é isso? Isso, exatamente, Fabiana. Ou seja, é um grande conhecedor do cabelo, conhece a fundo a ação, as reações de tudo o que acontece. Um estudioso do assunto, e gosto muito, aliás, né? Que bom! Então, Sandro, o que eu vou pedir pra você? A gente tinha conversado que é importante cuidar sempre do cabelo, mas nem todo mundo consegue estar indo sempre em um salão de beleza pra fazer esses cuidados adequadamente. E a gente tinha falado sobre cuidados caseiros. Hoje em dia, com a internet, a gente vê várias receitas aí de cuidados caseiros, mas a gente nunca sabe o que realmente é verdade e o que não é. Eu queria que você me falasse um pouquinho se tem como fazer esse cuidado em casa, quando não consegue estar indo sempre no salão, e como fazer esse cuidado. Sim, olha, eu costumo dizer o seguinte, sabe, Fabiana? Que a natureza oferece solução pra nossa vida, pra quase tudo, né? E a gente explora muito pouco isso, e às vezes a gente tem em casa produtos, elementos incríveis pra cuidar da nossa pele, do nosso cabelo, da nossa saúde, e a gente pode aproveitar isso. E a gente pode, por exemplo, usufruir do limão. Limão, uma fruta tão simples, tão baratinha, rica em vitamina C, D, sais minerais, e por ela ser muito cítrica e o azedinho dela, você pode batê-la com creme misturado com a uva, por exemplo. Com creme de cabelo? Com creme de cabelo, com creme branco, com creme neutro, sempre a gente mistura com creme a fruta, porque ela vai fazer aquela emoliência, não vai ficar pingando, escorrendo na pele, e também o creme, ele ajuda na ação da fruta dentro do fio de cabelo. Lembrando, sempre que tem que ser preparado e usado na hora, porque ela vai oxidar. Então, pode preparar lá, pôr no vidrinho e deixar lá no... Eu não aconselho não, eu aconselho assim, já bate no liquidificador, no mixer, e você já aplica no cabelo na hora, né? No caso do limão, a gente bate com a casca, tudo, corta ou espreme ele e... Suco mesmo. O suco. A gente espreme o suco dele, coloca o creme, bate, aplica no cabelo, massageia. No caso, olha, se a gente fizer uma receita misturando limão e usando a uva, que tem cálcio, ferro, fósforo, vitamina C, vitamina B, a gente vai estar construindo um mixer que vai tratar, por exemplo, uma oleosidade. Ela acalma a glândula sebácea que fica dentro do couro cabeludo, que solta o excesso de oleosidade. Então, você aplica, massageia, deixa ali agir, coloca uma toquinha plástica rapidinho, enche a água, pronto. Você controla a caspa, coceira e oleosidade excessiva. Um cabelo extremamente seco, por exemplo, você pode usar os benefícios do mamão. O mamão, o mamão papaya, principalmente, ele é antioxidante, ele tem carotenoides, vitamina C, flavonoides, ácido fólico, enfim, é uma fonte completa de tratamento para o nosso organismo e também para o cabelo. A gente pode tanto consumir ele, que vai fazer bem para o cabelo, para a pele, e bater com o creme. Então, a gente pode pôr duas colherinhas de mamão, duas colherinhas de creme, só da polpa, tira a semente, tira a casca, e bate a polpa, aplica no cabelo, dá uma hidratação, um brilho fantástico. Põe a toquinha também, fica o quê? Uns cinco minutinhos? É, pode deixar até mais um pouco, pode deixar uma meia hora, como ele é natural, não vai fazer mal nenhum. E aí depois enxágua e já ajudou numa hidratação profunda para quem tem o cabelo seco. Isso, de preferência, se o clima estiver quente, uma água fria, porque vai fechar as cutículas do cabelo e manter o creme dentro da estrutura do fio e dentro do bulbo também, tá? Vai tratar o fio do cabelo de maneira fantástica e com a natureza. Sempre o pessoal pergunta, posso lavar o cabelo todo dia? Porque tem pesquisa que fala que não pode e tal. O Brasil, como é predominantemente tropical, o clima é quente, então a gente precisa sim lavar o cabelo diariamente. E a água, você falou até da temperatura, porque a gente escuta muito falar de que água quente no cabelo não é legal. É, água quente demais não faz bem para o cabelo mesmo, porque a água quente ela dilata o bulbo do cabelo e o cabelo se solta, então pode provocar queda. Água quente também, ela vai cozinhar a sua pele, o couro cabeludo. Isso faz com que surja escamações, caspas, coceiras, né? Então não faz bem. Quanto mais fria você conseguir deixar a água, melhor, tá? Precisa sofrer também, né? Porque eu sei que muita gente não gosta disso. Uma temperatura agradável, que você sinta que está agradável para o seu organismo, ótimo. Quantas vezes, mais ou menos, fazer esse tipo de tratamento caseiro? Uma vez por semana, uma vez por mês? Se o cabelo for muito ressecado, pode estar fazendo uma vez por semana. Uma vez por semana é o suficiente, o cabelo vai ficar bem tratado, bem legal. Para o cabelo oleoso é a mesma coisa, pode até fazer mais. Se o cabelo for muito oleoso, pode estar fazendo duas vezes por semana, até três vezes por semana, tratamento com limão e uva, uma máscara neutra, tá? E você vai estar controlando toda a oleosidade, deixando o pH do cabelo ali certinho, pH neutro, bacana. Sandro, para finalizar, a gente já está aí na reta final do ano, a gente já começa a ver 2018 pelo retrovisor, né? Isso mesmo. E normalmente, cada ano, a gente tem uma tendência. Cabelo, tem ano que está mais na moda cabelo comprido, tem ano que está mais na moda cabelo curto, tem ano que está mais na moda liso, no outro enrolado. Já tem alguma previsão do que vai ser a tendência para 2018 para quem já quer começar a preparar o cabelo para ficar na moda? Com certeza. Hoje, a tendência são os cabelos românticos, tá? O cabelo romântico é legal, um cabelo conectado, tá? A franja conectado com o comprimento, o repicado leve, mas aquele repicado que não marca, que não fique aquelas tesouradas, mas que fique suave, essa é a grande tendência. Os cabelos ondulados voltaram com o crespo. Agora vai mudar um pouquinho, né? É o que você está falando. Até agora, parece que estava muito na moda essa questão do desconectado, então agora vai mudar um pouquinho. Agora a questão vai ser mais certinha. Vai ser um cabelo... O repicado, sim. Em moda, forte, tá? Um repicado, mas aquele repicado todo desfilado, bonito, sabe? Aquelas pontas suave, leve, perfeito para 2018. Já pode começar a usar. As artistas, os modelos nacionais e internacionais já estão entrando nessa onda. Os cabelos crespos, muito bacana. Quem for mudar o cabelo crespo e não quiser ele totalmente liso, lógico que tem gente que combina com o cabelo liso, vai estar sempre usando o cabelo liso, não tem problema nenhum. Pode estar fazendo cortes mais suaves nas pontas que vai estar na moda. Mas quem quiser curtir o cabelo cacheado também e fazer apenas uma selagem ou fazer uma modelagem que está muito em alta agora... Para ficar um caimento suave. Isso, para abrir o cacho e para facilitar o cuidado em casa. Que legal. A gente aí já prevendo 2018 para quem quiser adiantar, já começar a entrar na moda. Isso mesmo. Sandro, muito obrigada, viu, por ter essa conversa com a gente. Eu que agradeço, Fabi. Agradeço demais. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Que é bem legal estar passando essas dicas para o pessoal aí poder... Isso mesmo. O pessoal de casa sempre gosta. Sandro Ayrtoni, agradece também. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.